Campeão absoluto desse amor, agora quem tá bola é o Santos. Seis horas mais cinquenta e cinco minutos, vamos falar do Santos Futebol Clube, meus amigos? Porque cada hora que passa, o negócio é cada vez mais louco, né? O Santos registrou o Fábio Carilli no BID, num boletim informativo diário da CBF, e aparece já o contrato do Fábio Carilli com o Santos. No BID da CBF. E o Santos alega que mandou pessoas para o Varen Nagasaki do Japão, pra investigar toda essa situação, e descobriram, desculpa pelo soluço, e descobriram que no dia 1º de janeiro, o contrato com o Carilli e o time japonês tinha acabado. Só que o Varen Nagasaki, no dia 3 de dezembro, comunicou nas redes sociais a renovação contratual do Carilli. E agora, o Santos afirma que eles foram lá e falaram, não, nosso corpo jurídico tomou conhecimento, o Carilli não tem mais contrato com o Santos. Que loucura, hein? Tô entendendo mais nada. Que história esquisita, né? Que loucura, né? Não, ó, vamos lá. Explicar essa situação, o Soler acabou de destrinchar bem, mas é o seguinte, agora o Carilli está registrado como técnico do Santos. Já apareceu no BID, então tem o contrato registrado de forma correta para o futebol brasileiro, e o Santos afirmou que tomou conhecimento, a nota do Santos é essa, tomamos conhecimento em reunião com o time japonês, de que o contrato dele com o Varen Nagasaki acabava no dia 1º de janeiro. Só que, assim, são várias as manifestações que dizem o contrário. Esquecendo a questão da multa, né? Que o Santos falou que não sabia que tinha uma multa, tinha que pagar a multa, e o clube japonês exigia a multa, esquecendo essa situação nesse momento. No início do mês de dezembro, o Varen Nagasaki anunciou, renovamos o contrato de Carilli até o final de 24. E o próprio Carilli se manifestou em entrevista na época aqui no Brasil, ele, depois da temporada, acabou em novembro, ele veio para cá e falou, não, o futebol japonês é diferente, os caras, pô, mesmo na temporada ruim, porque não subiu para a primeira divisão o Varen Nagasaki, mesmo na temporada ruim, os caras me ofereceram uma renovação e tal. Então, ele também deu a entender que já tinha conversas alinhadas. O que a gente entende desse cenário é o seguinte, o Carilli deve ter dado a palavra para o time japonês, acordado alguma coisa pela renovação, mas na hora H decidiu vir para o Santos após a conversa com o Marcelo Teixeira. Até por isso que o Marcelo Teixeira fala que não haveria multa, essa multa que, para a gente, a gente sempre soube que existia. Só que é o seguinte, os contratos no Japão, isso é uma apuração que o pessoal do Globo Esporte fez, a gente também traz, a Ana Canhedo fez essa apuração e trouxe, é de que os contratos no Japão têm renovação automática de 11 em 11 meses. Então, o contrato do Carilli teria uma renovação automática em fevereiro, e o clube japonês devia contar com isso. Então, o Santos aproveitou essa brecha de um mês para morder. Como diria Mano Brown, é a brecha que o sistema queria. É a brecha que o sistema queria, é isso mesmo. Do Santista, né, Mano Brown. Exatamente. Levando então o Carilli para o Santos. O Santos com essa brecha está garantindo o seu treinador aí. Cara, que pulo do gato. É impressionante, né? Rapaz, dá os parabéns para o advogado que o Marcelo Teixeira botou na parada aí, que esse foi o camisa 10 da parada toda, né? Porque, porra, o cara descobriu realmente a brecha certinha. Falei, ó, mas vocês anunciaram a renovação, eu estou falando que tem multa aí, mas o contrato só vale a partir de fevereiro. Impressionante. Então, nesse cenário, o Santos não deve nada. A vara em Nagasaki não teria que fazer o pagamento da multa. E nem ceder nenhum jogador como o Santos gostaria também. Pois é, foi uma conversa muito esquisita nos últimos meses. Cara, que loucura, velho, que loucura. Então, teoricamente, o vínculo do Carilli se encerrou e começaria outro em fevereiro. O Santos mordeu antes de deixar isso acontecer. Então, acabou não sendo prorrogado. Logo, ele assunou com o Santos. E não tem mais esse acordo até 24. Só pegando o calendário da Bezona japonesa, o primeiro jogo do Varen Nagasaki em 2023 foi no dia 18 de fevereiro. Então, é isso, né? A partir do dia 1º de fevereiro era quando começaria o contrato do Fábio Carilli, o novo contrato do Fábio Carilli. E aí, né, são... Delícia, hein, Japão? Dois meses de férias. Olha só. Olha. Como é sério? O último jogo foi 12 de novembro, parou dezembro, janeiro, voltaria em fevereiro. Não, a equipe japonesa... Que loucura, cara. Que já soltou duas notas contra o Santos, cobrando multa, falando que estavam surpresos, estavam em choque com a situação que aconteceu, não se manifestou ainda depois dessa efetivação do Santos. E aí, o Carilli também precisava vir a público e explicar toda essa situação. Porque se os caras anunciaram a renovação contratual... Alguma coisa ele falou para os caras. É, o... Tudo bem que o Carilli pediu para não ter tradutor lá, né? Que ele ia se virar. Sim. Não sei se ele se virou tão bem assim, porque a parada ficou muito confusa, cara. Muito confusa. Mas que bom para o Santos, que vai ter esse alívio de não ter que pagar 7 milhões de reais. Os advogados Daniel Cury e Felipe Rosseto que resolveram a parada para o Santos. Parabéns aí o Daniel Cury e o Rosseto, porque olha... Guerreiros, né? Porque que... Que leitura de jogada, né? E ainda tiveram que... Provavelmente, não sei se eles são... Se eles falam e leem o japonês de forma perfeita. Senão eles ainda tiveram que pedir um tradutor para saber o que estava no contrato para explicar para o tradutor que, ó... A parada é a seguinte... Não tem contrato com ele, não, hein? Imagina essa conversa. E eles tiveram... Até o próprio Venagazaki postou uma imagem que teria renovado o contrato com o Carilli. Não, isso. Isso há mais de um mês. Então é impressionante como o Santos conseguiu achar essa brecha. Provavelmente quem achou essa brecha mesmo foi o Carilli, né? Com os agentes dele, depois conversando, conseguiu esse acerto. Então, Carilli, segundo o Santos, está tudo certo. É o técnico do Peixe.